Em uma casa de venda no varejo, no atacado, se um cliente comprar quantidades 80 menor que Q, menor ou igual a 150, ou seja, se ele comprar essa quantidade de cada produto A ou B, ele tem R$10,00 de desconto em cada unidade do produto A. R$15,00 de desconto em cada unidade do produto B. Se o cliente comprar a EQ maior que 150, quantidade mais do que 150, de cada produto ele tem descontos unitários de R$15,00 no produto A, descontos unitários de R$15,00 no produto A e R$20,00 no produto B. Sabendo o quê? Fulano comprou 100 unidades de A e 50 unidades de B, pagando o valor total de R$11,500. Equi Beltrano comprou 200 unidades de A e 300 unidades de B, pagando o total de R$34,000. Quem comprar apenas uma unidade de cada produto, pagará nessa compra o total de... Ai, meu Deus, esse é um problema, Renato. É um problema mesmo, cara. Isso daí é um problemácio. Fala que travou, travou não, hein? Travou aí não, né? Acho que não, hein? Vamos embora. Vamos lá. Ó, é um problema, não tá? É um problema, beleza? Não tá um problema. Show de bola? Técnica R, diz o quê pra gente? A técnica R, problema, a gente usa o quê? O método TTA. Tá? TTA, transformando textos em equações. Show de melhão? Então, vamos lá, família. Vamos separar o fulano e o Beltrano. Vem comigo. Vamos lá. Vem com o papai aqui, ó. Fulano, fulaninho. Correto? Fulano. Vem comigo, ó. Fazer aqui a divisória. Vamos falar do fulano primeiro. Galera, galera, o fulano... Opa, sai. Fulano. Vamos falar do fulano. Eita. Vamos falar do fulano primeiro. Fulano, pessoal. O que aconteceu no fulano? O fulano, ele comprou, é o fulano, 100 unidades de A e 50 do B. Galera, como ele comprou 100 unidades de A, ele entra nessa situação aqui, ó. Ele entra nesse desconto. Então, o que ele pagou do A, galera, ó, vai ser 100 vezes o A menos 10 reais de desconto. Por quê? Se o que ele comprou está entre 80 e 150, olha pra cá. Se o que ele comprou está entre 80 e 150, ele tem 10 reais de desconto em cada unidade do A. Então, vamos botar que ele comprou a unidade do A. Ele vai ter 100 no valor, né? Ele pagou 100 unidades, a quantidade é 100, vezes o valor, que é A, menos 10. Por quê? Ele tem 10 reais numa unidade, no preço. Mais, pra achar o total. Ele comprou, galera, 50 do B. Cara, 50 não tem desconto nenhum, porque o desconto é a partir de 81, né? Nem 80 tem, 50. Então, mais 50 B. Isso tudo foi igual ao valor total, 11 e 500. Por quê? Como é que você faz pra achar o total? Você pega a quantidade vezes o valor de um, mais a quantidade vezes o valor do outro e vai dar o total. Beleza? E aí, eu vou desenvolver essa bagaça aqui. Show do milhão. Vamos desenvolver aqui, ó. Tuft, tuft. 100 vezes A é 100 A. 100 vezes 10 é 1.000, menos 1.000. Correto? Mais 50 B, igual a 11.500. Show de bola? Aí, vai pra lá, fica 100 A, mais 50 B, igual a 11.500, mais 1.000. Então, isso daqui fica 100 A, mais 50 B, igual a 11.500, mais 1.000, galera. Isso daí vai dar 12.500. Show do milhão. Vou trazer pra cá, pra você aprender assim, pra você simplificar. Show de bola. 100 A, mais 50 B, igual a 12.500. Aí, eu vou fazer aqui na humildade. Vou cortar um zero de todo mundo. Pode fazer. Acompanha aqui comigo. 10 A, mais 5 B, igual a 1.250. E agora, sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou dividir geral por 5. Eu vou dividir aqui geral por 5. Show? Pra simplificar. Pode simplificar? Porra de deve. Não? 10 A dividido por 5 é 2 A. 5 por 5 é B. E 1.250 dividido por 5, essa bagaça vai dar 250. Então, eu fico com 2 A, mais B, igual a 250. Show do milhão. 2 A, mais B, igual a 250. É a primeira equaçãozinha. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que com o Beltrano. Isso é do fulano. Agora, eu vou pro Beltrano. Beltrano, pessoal. O Beltrano, pessoal, o que ele fez? O Beltrano, olha aqui o Beltrano. O Beltrano, ele comprou 200 unidades de A. Cara, 200 unidades é maior que 150. Então, eu tenho que olhar pra cá. Quando tem mais do que 150, no A, tem 15 reais de desconto. Então, como é que vai ficar? 200, a quantidade, 200, vezes A menos 15, que é o valor de cada um. Por quê? Quando o cara compra 200, ele tem 15 reais em cada valor do A. O valor é A, A menos 15. Mas ele comprou quantas unidades do B, galera? 300 do B. Continua ali, só que aqui o B é 20. Então, como é que vai ficar o 20? Deixa eu apagar essa divisória. Vai ficar mais 300, vezes B menos 20. Por quê? Tem 20 a menos. Correto? Isso foi igual a quanto? 34 mil, que é o total. Igual a 34 mil. Maravilha, 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 maravilha. Vou fazer minha divisória aqui. Isso daí é igual a 34 mil. Agora, vamos lá. Distribui. Pluf, 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 pluf. 200 vezes A, 200 A, correto? 200 vezes menos 15, vai dar menos 3 mil. 300 vezes B, 300 B. 300 vezes menos 20, dá menos 6 mil. Isso tudo igual a 34 mil. Show? Aí vai ficar, vou botar arrumadinho. 200 A mais 300 B, tudo que tem do lado de cá, igual a 34 mil. Menos 3 mil, vem mais 3 mil. Menos 6 mil, vem mais 6 mil. Aí fica 200 A mais 300 B, igual a 34 mais 3, 37, mais 6, 43. 43 mil. Show? Olha, tem dois zeros em tudo. Eu posso cortar dois zeros em todo mundo. E aí eu fico com 2 A mais 3 B, igual a 430. Será que não tem jeito? Por isso que eu falei para vocês no início. Pula. E aí eu fico com duas equações. Vamos lá. Eu fico com a primeira equação, que é 2 A mais B, igual a 250. E a outra, que é 2 A mais 3 B, igual a 430. Agora, olha só, galera. Aqui tem um pulo do gato. Olha só. Ele quer uma unidade de cada produto. O que ele quer encontrar, na real, nesse problema? Ele quer encontrar o A mais o B. Uma unidade de cada produto é o A mais o B, correto? Tem que encontrar isso, o A mais o B. Aí o que eu vou fazer malandramente? Cara, eu já estou vendo aqui. Vamos somar isso aqui? Você pode achar o A e o B? Vamos somar. Vai ficar como? 2A mais 2A é 4A. 1B mais 3B é 4B. 430 mais 250 dá 680. Cara, eu quero achar A mais B. Pô, se eu dividir geral aqui por 4, olha que lindo. Já cai direto a resposta. 4A dividido por 4 é A. 4B dividido por 4 é B. A mais B, 680 dividido por 4 dá 170. Acabou. Essa é a resposta. A maneira para a gente ganhar um tempinho aqui. Porque senão você acha o A, acha o B e depois soma. Qual o gabarito? Letra E. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão, pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercício é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Unesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais. Eu estou falando do líquido. Só para o ensino médio já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 2.97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu!